Ela superou o ex, passou a vez O choro virou alegria Tomo na camisa, ela é mó delícia E a unha dela vem francês Cabelo longo até a ponta, hum Ele é linda e ninguém supera Hoje ela chama na loucura Ela é patrinha da favela Ela para o litoral, bandida mil grau Ela para o litoral, bandida mil grau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Ela para o litoral, bandida mil grau Ela para o litoral, bandida mil grau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Ela para o litoral, bandida mil grau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Ela superou o ex, passou a vez O choro virou alegria Tomo na camisa, ela é mó delícia E a unha dela vem francês Cabelo longo até a ponta, hum Ele é linda e ninguém supera Hoje ela chama na loucura, hum Ele é patrinha da favela Ela para o litoral, bandida mil grau Ela para o litoral, bandida mil grau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Ela para o litoral, bandida mil grau Ela para o litoral, bandida mil grau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau Até quem não gostar dela vai ter que olhar pra ela E pagar um pau E ele também tem Estou bem, vai Estou bem, vai Estou bem, vai Estou bem, vai